Música Terça semana, secretário de Estado, comunidade portuguesa, ralou o encontro do vice-ministro do negócio estrangeiro na cooperação, onde discute com a Bacordo, mobilidade e a Cplp, onde bem facilita o cidadão Timorã, Siranebe prepara a Tubabuca Serviço e a nação Cplp. Música Portugal e Timor, no âmbito da Cplp, firmaram um acordo, um acordo de mobilidade, que permite no espaço da lusofonia a circulação dos cidadãos da Cplp, mas, mais do que a circulação, a criação de oportunidades neste espaço comum. Portugal tem todo o interesse e está empenhado em que aqueles timorenses que queiram residir em Portugal, trabalhar em Portugal, possam fazê-lo em condições de segurança e em todas as condições dignas que merecem, enquanto cidadãos e cidadãos timorenses, com a ligação que têm em Portugal. Tuir Paulo Cafofo, Compromisso e Governo Portugal-Nian, se continua a meta em relação entre Portugal no Timor-Leste. Santina de Jesus, Jacinto Fouca, Xiemen. Santina de Jesus, Jacinto Fouca, Xiemen. A CIDADE NO BRASIL